E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas batalhas do Dudu que a rapaziada gosta muito. A primeira batalha é uma batalha que eu gosto muito, Dudu vs Dake, rapaziada. Então bora lá assistir. A primeira batalha é uma batalha que você tá fluindo, instação do lado agora é quente, sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante dos 7 mares, é diferente, quem encontra modéis da manadura do interior, sabe que eu tava na verdade eu não vou matar a minha mente. O rei tem que confiar, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco, eu não queria atacar as mãos e mandando a gente, tipo de marco. A cada porta não só posso, quando eu falo de caminhada, quando eu preciso apanhar muito tempo, eu encontro o homem de cima, mas eu acho que sou nada, hein? Não me bagunça não, esse não é mal, não é objetivo, eu fico pelo só, vivo pelo tolo, é corrente o meu partido, mas eu não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, se é melhor que medo, se quer se é melhor que alguém, hein? Eu não sei o que ninguém quer, sempre que agora é por isso eu te mato, não olho no meu olho em momento nenhum, olho na cor, eu te mato. Vem do turuaca, mão pra cima, mão pra cima, ei, se vou matar, eu vou morrer, vai morrer, vai matar, vai morrer, 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 Aham, aham, tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Traz meu atrapalho que hoje ele precisa que for lixar Ou você vai precisar de um chá, pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não vou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas o meu forno é um lugar, tá chato Ei, eu te falo como um prato, enquanto um assorrado Tiro um empalho e meia quatro É igual a exigir, exigir, sabão Porque eu queria te virar, é pior que confusão Ei, a gente não vai a forma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas o meu forno é exogido Oh, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado A segunda batalha é uma batalha que eu gosto muito Já considerado um clássico Dudu vs CH, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like no vídeo, então bora lá assistir Dudu vs CH Aê, aê, seu assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você não vai trabalhar, hoje não tem perdão Você acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu e virou um Megazônia Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, você lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara agora você quer comparar Então, você fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for, lembra que vai ser meu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente Em seu pulpo, você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, falsifica a devolução Abre o meu coco, o meu coco, o meu coco, o meu coco Abre o meu coco, o meu coco, o meu coco Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo Nessa batida, tricampeão, os cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direita seletiva Ei, ei, não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo A terceira batalha é Dudu vs Cavate Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha Se inscreveu no canal, ativa o sininho Deixa o like, então bora ela assistir Dudu vs Cavate Grande, tipo, muito grande XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É dentro da rima Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que Dudu faz triste ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zonço a testa Esse é o meu amor Tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com led Então, se você é velha, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro A quarta batalha é uma batalha que eu gostei muito Da resposta do Dudu nessa batalha A quarta batalha é Dudu vs ADM Rapaziada, essa batalha também é um clássico Então bora lá assistir Dudu vs ADM Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like no vídeo Quinta batalha é minha batalha favorita Rapaziada, muita punchline, muito flow, muito fatality Salvador vs Dudu Rapaziada, eu gosto demais dessa batalha Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like no vídeo Então bora lá assistir Salvador vs Dudu Música Eu me sinto um mano brau, eu sou eu e tu fico pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara vem falar de pele, com certeza ele desencana Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Achei que é mais forte, o menor preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um passo, não importa o que eu tenho Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça, quando papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça que é teu primeiro passo pra prender a levantar Pra prender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora se repete A sexta batalha é uma batalha incrível, rapaziada Que eu gosto muito, tem muito fatality, punchline Eu gosto demais dessa batalha Dudu vs Joe, rapaziada Essa batalha também já pode ser considerada um clássico Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like no vídeo, então bora lá assistir Dudu vs Joe É, é, cê tá ligado mano Você vê que não fala nada Sabemos mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende nessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Conta-se mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão E acho que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exageram nos looks Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Fruit Loops Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loops Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca Caco, e é por isso que é o alfador Tá, sem cor, ei Pode vir com esse ódio, mas o Megrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foto a fazer um mato Você e o Bolsonaro E acha que é meu parceiro É, eu falo merceira Mas só que ele se passa de uma cara Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, é você nem hip-lap, é hey Você e o Bolsonaro E suas rim pra cada vez Secondary, você tá ligado Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imediatório Ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo Eu tô andando só de trometário Não roubaram meu cabelo Eu que roubei o seu A última batalha também já é um clássico das batalhas, rapaziada, já é um clássico e eu gosto muito, minha batalha favorita, Dudu vs ADM, rapaziada, Dudu tava inspirado nesse áudio, mandando muito fatality, muita punchline, essa batalha é um clássico, rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, então bora lá assistir, Dudu vs ADM. A batalha é seu estendor, mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros. Seca na revolta, mas agora a mano joga o praga, Judi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. E aí, mano tá diverso, que a 반�ula acaba todo o sininho desse misto. Eu devo palmar ou 경ot creamy THERE, por isso o mano sempre temos o serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste escrevendo querido diário, de novo eu tomo uma surra, pôr Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Leva para o can de, sabe que o Dudu é freestylero? ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá ligado, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC pra acusar Que eu me livro, dando sinal Pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratelo, é tipo Atena, eu sou o teu da batalha Ou da mitologia, mas você que é mito Pois não existe, enquanto eu sigo Sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo Isso, mas do que isso, mano Você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi Enche barriga, mas me encheu de milhões Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5, top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimeu, eu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou